Senhoras e senhores deputados, queria começar por saudar a presença do Governo. A presença do Governo tem sempre um significado. E hoje temos a presença da Sra. Ministra da Anoção Interna, do Sr. Secretário de Estado da Anoção Interna. Não queria deixar de cumprimentar igualmente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que já é da casa, sempre foi da casa, naturalmente. E esse significado é interessante por uma razão. A tutela do Sistema de Segurança Interna e da figura da Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna é do Sr. Primeiro-Ministro. Ele não a delegou em nenhum dos Srs. Ministros ou das Sras. Ministras. E hoje temos alguém que tutela parte das Forças de Segurança. E pergunto eu, e deixo esta pergunta à Sra. Ministra, porquê que não está aqui presente a Sra. Ministra da Justiça, que tutela outra parte das Forças de Segurança. Já relativamente ao relatório propriamente dito, foi dito muita coisa. E a principal é que a tendência da criminalidade em Portugal é descida. Foi em 2012, foi em 2013, foi em 2014, anos particularmente difíceis e foi igualmente em 2015. Principalmente, e aí nos devemos centrar, na criminalidade organizada e na criminalidade violenta. E é muito importante, porque isso dá-nos aquilo que é um bem que Portugal tem, que é Portugal ser um país seguro, Portugal ser um destino seguro para quem visita Portugal. Portugal é mesmo um dos países mais seguros do mundo. Nessa medida, nós devemos agradecer. E temos que agradecer às Forças de Segurança. Temos que agradecer à Polícia Judiciária pelo trabalho que faz na investigação para a punição da criminalidade mais grave, da criminalidade organizada, designadamente do terrorismo e da criminalidade associada. Temos que agradecer à PSP, à GNR, ao CEF, à Autoridade Marítima, todo o trabalho que fazem, não só na manutenção da ordem pública, como também na investigação da pequena e da média criminalidade. E temos que agradecer ao sistema que faz a coordenação das polícias no sentido de troca de informação e de deixarem de existir problemas de coordenação entre as polícias. Parabéns às Forças de Segurança. Sr. Ministro, eu queria fazer três sugestões relativamente ao relatório de Segurança Interna, que parece ser importante. É preciso começar a tratar de temas nos relatórios de Segurança Interna. E há três temas que me parecem importantes. O primeiro tem a ver com as crianças. De uma vez por todas, Portugal tem que saber quantas crianças desapareceram em cada ano. Nós hoje não temos esta informação. Eu sei que este não é um tópico que conste nas nossas leis ou nos nossos códigos. Mas o relatório de Segurança Interna tem que procurar o número de crianças desaparecidas e refleti-lo no seu relatório. Uma outra questão tem a ver com a violência doméstica. E precisamos de retomar a autonomização do crime de homicídio conjugal. Porque só sabendo o número de crimes de homicídio conjugais existentes, é que podemos ter políticas ajustadas e adequadas para combater este fenómeno. O último ponto, e que tem a ver com a Segurança Rodoviária, precisamos de ter dados mais precisos para perceber os fenómenos que levam à ocorrência de problemas rodoviários, dos acidentes e da sinistralidade rodoviária. E da ligação a outros crimes, seja em dezembro, seja em agosto, nós continuamos a ver condutores a deitar as beatas acesas pela janela dos seus carros para a rua. Portanto, da ligação a outros crimes, designadamente aos crimes de incêndio. Senhora Ministra, duas preocupações. Uma tem a ver com o terrorismo e dizer que finalmente vamos ter o ponto único de contacto. E isso é para saudar. Esperemos que efetivamente no fim do ano o ponto único de contacto esteja a funcionar. Relativamente a uma outra preocupação, ela tem a ver com uma atualidade nacional. Nesta Assembleia da República foram aprovadas medidas para criar o crime contra maus-tratos a animais de companhia. E bem, nesta Assembleia da República foram aprovadas medidas para reforçar as penas contra os maus-tratos a animais. E bem, mas, senhoras e senhores deputados, As bancadas do PSD e do CDS-PP tiveram uma iniciativa. E essa iniciativa foi no sentido de criminalizar o abandono dos idosos. E todos nós sabemos que são abandonados diariamente idosos em Portugal. Seja nas suas casas, seja nos lares, seja noutros sítios. E, para espanto de todos nós, senhores e senhores deputados, esta iniciativa foi chumbada pelos partidos da oposição, pelos partidos que governam de Portugal. Senhor Presidente, para terminar, dizer, senhores deputados do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, Se relativamente a estes crimes, os senhores querem fazer este caminho, vão fazê-lo com certeza sozinho. Porque os portugueses não concordam de maneira nenhuma com o vosso chumbo relativamente à criminalização do abandono dos idosos. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, senhor deputado Fernando Negrão. Até a palavra. Obrigado.